Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Tecidos Caldeira. Eu me chamo Andressa e estou aqui hoje com a Cris da Andrade Láquinas. Olá, tudo bem? Boa tarde. Ela vai ensinar pra gente um porta-óculos maravilhoso com esses cortes de óculos que ela vai ensinar pra gente como é que ela fez, viu? É um truque. Vamos lá, Cris? Como é que você fez esse porta-óculos? Ensina pra gente. Vamos lá, gente. Então, uma peça bem simples pra quem tá iniciando na costura. E aqui, a Andressa já me deu logo um linho maravilhoso pra fazer a peça, né? A gente vai usar 25 centímetros de tecido pra cima e pra baixo. Então, frente e verso, tá? Um feltrinho no meio. O molde tá aqui pra vocês marcarem a peça, né? O tecido. E os cortes já estão feitos aqui. Estes cortes eu utilizei... Eu não vou mentir. Eu utilizei uma máquina de corte pra cortar. Eu cortei um monte, porque eu não sei quantos que a gente ia usar, né? Então, tem bastante aqui, ó. Nossa, tá perfeito. A máquina que faz isso? Isso. Mas as meninas também usam o PDF. Eu deixei... Vou dar o molde em PDF também do óculos pra elas cortarem. Pode riscar no termocolante e cortar. Pra quem não tem a máquina, também faz com tesoura. Não tem problema nenhum, né? Faz com tesoura comum. Ah, bacana. Tá tranquilinho. E esse molde você vai disponibilizar pra gente, né? Já tá, já... Pra enviar pra vocês. Ai, então tá. Então, aqui a gente só vai dar uma refilada aqui no tecido. Tirar essa rebarbinha aqui. Só, ela tá usando um linho, tá? Que são cores novas da caldeira. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês. Olha que cores lindas e sofisticadas. Deixa a peça maravilhosa. E você gosta de trabalhar com linho, Cris? Gosto. Tem algumas almofadas pra trabalhar com linho, que é bem legal. E fazer outras coisas também, né? Eu costuro muito pra patchwork, né? Então, as mulherada que fazem roupas aí, faz desenho peças, é bem... É, mas dá pra moda... É... Moda? Dá pra moda, né? Isso, dá pra fazer roupa, né? Dá pra costura criativa, mesa posta, enxovar de bebê, fica muito chique, né? Perfeito. Então, o molde... Você pode fazer o molde mais durinho, tá? Esse aqui eu fiz num papel mesmo. Então, você vai... Pode cortar ele dobrado assim, tá vendo que tá uma dobrinha? Que ela já vai sair já certinho. Frente e verso. Aí, vai riscar. Certo. Vai riscar direitinho. Essa canetinha aqui depois sai. Com ferro, né? Com ferro. Essas canetas mágicas foi a melhor invenção que fizeram. Exatamente. Sai tudo. Muito bom. Você risca aqui no tecido. Se ficar uma rebarbinha, você tira depois. Certo. Certo? Ó, riscou. Então, vou riscar só uma vez aqui e já vou cortar. Como o tecido tá dobrado, já vai cortar frente e verso, né? Já vai sair. Do que precisa. Aqui a gente vai cortar. A tesoura tá bem afiadinha. É nova, né? Que a gente recebeu do nosso parceiro. Muito boa pra corte, então, né? É. Aprovado, gente. Tesoura que corta tecido é só tecido, né? É, né? Se você cortar papel com ela... Estraga. Estraga. Então, corta lá certinho, tá? Eu vou separar aqui, porque aqui é onde a gente deixa a abertura. Ó, cortou. Então, aqui o frente e o verso já tá certinho. O que eu vou fazer também é cortar aqui no feltro. Desenhar no feltro. Porque o feltro é o que vai fazer ele ficar fofinho aqui, né? Vai estruturar, né? E a gente vai usar como porta-óculos. Então, já vira um forrinho auto-limpante das nossas dentes. E quem costura, precisa, né? De um óculos limpinho. Então, eu encosto certinho aqui, ó. Que aí eu já poupo um corte ali. Corto aqui. Desenho. A canetinha também risca, né? No feltro, tranquilamente. Ó, riscou. Tiremos mais um molde. E aí, corta também. O feltro não precisa cortar dublado. É só uma partezinha só. Uma, né? Isso. Tá certo. Uma peça bem tranquila, né? É, bem rapidinho. E que todo mundo precisa, né? Você coloca dentro da bolsa, muda as estampas. Isso, pra homem, pra criança, né? Dia dos pais agora, né? Dia dos pais, verdade. Dá um óculos de sol. É, ótima dica. Aí, aqui, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Um sanduíche. Vai colocar a parte de cima. O feltro no meio, tá vendo, ó? Certo. E a parte de baixo. Vamos ver direitinho. Não sei. Ninho tem frente e verso, tá vendo? Tem. Tem o avesso e o direito, né? Então, a gente vai pegar e vai fazer o quê? Vamos fazer diferente, então. Tá. Vamos colocar assim, ó. Você vê como eu sou acostumada a trabalhar com o linho, né? Tem a vez. Então, a gente vai colocar assim, ó. Verdade. Direito com direito aqui, ó. Isso mesmo. Olha eu me atrapalhando, gente. Aqui, ó. Direito com direito. Certo. Direito do linho. O feltro embaixo. E o direito da outra parte do linho em cima. Aí, agora sim. Porque vai ter que desvirar, né? Isso. Então, tá certo. Eu uso alfinete, tá? Porque eu... Sim, hoje, o alfinete ajuda, gente. A gente até costura, trabalha com máquina e tudo, mas alfinete, gente. Eu... Se você não tiver alfinete, pode ser esses clipezinhos também, ó. Que funciona super legal também. Só que aí, se você estiver iniciando agora, é mais fácil o alfinete pra você puxar, né? Na hora que estiver costurando. Se você... Sim. Coloca bastante pra deixar a peça... Pra deixar bem esticadinho, né? Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai costurar. Vai costurar toda essa parte aqui. E a gente vai deixar um espacozinho pra gente desvirar. Porque aí, quando a gente desvira, a peça já tá acabada. Ah, maravilha. Vamos lá? Vamos pra máquina de costura. Essa máquina maravilhosa que a Andrade Máquinas nos fornece. A gente vai costurar. Aqui, você pode fazer um pontinho mais largo, tá? Um, dois e meio, três. Porque como tem o feltro pra não ficar agarrando lá no... No... Não ficar agarrando na máquina. Se você põe o pontinho muito pequenininho... Certo. Se você costurar um pouquinho torto, você vai ter que desmanchar. É, e aí fica complicado pra desmanchar, né? É, e fica complicado pra desmanchar. E aí, você vai costurando. Vendo, ó. Então, um pontinho mais largo. E essa máquina aqui, costura bem as camadas dos tecidos. Olha, por exemplo. Vendo, ó. Querendo ou não, tá um pouquinho grosso, né? Dois tecidos, o feltro. Mesma coisa, se tivesse uma manta aí, ela passava tranquilamente, né? Tranquilamente. Aqui, eu vou costurar um pouquinho. Eu faço assim, tá, gente? Eu costuro um pouquinho, eu vou fazer o retrocesso. Aí, eu vou andar um pouquinho com a máquina pra frente. Que é aquele espacinho que eu vou deixar, né? Que é aquele espacinho que eu vou deixar, tá bom? Aí, vai virar aqui um pouquinho. Ela estica um pouquinho. A gente pode cortar com a tesoura, se você se incomodar. Sim. Que fica assim, tipo, como se estivesse prendendo. Aí, você vem também. Baixa o calcadão. Então, é bem peça pra iniciante mesmo, tá vendo? Você faz isso daqui um monte. E um dia, você faz um monte. Quando chegar na curvinha aqui, você diminui a velocidade. Vai devagarzinho. E vai indo devagarinho. Calma, né? Exatamente. Não precisa fazer nada correndo. E o verão chegando, ótima pra ir vendendo as feirinhas, na internet, né? É um ótimo dia. Aí, você pode fazer da forma que você quiser. Você pode... A gente vai fazer com aplicação, mas você pode fazer com biquinho de crochê. Sim. Aí, vai dar imaginação. Isso. Chega na pontinha aqui, ó. Chega na pontinha para a máquina, enche a pontinha e já vira pra ele fazer o mesmo desenho. Sim, o mesmo desenho. Tá certo. Tá? E aqui finalizou. Eu não gosto de fazer retrocesso, sabe? Nas peças, né? Por quê? Tem gente que faz. Começa aqui, começa, retrocesso. Como eu... Quando eu desvirar, eu vou rebater a costura, então ele já vai reforçar. Ah, ele já reforça. Ele já reforça. Mas não faz medo de sair, descosturar? Não, não. Não, né? Você foi até o fim? Isso, eu fui até o fim. Então, sempre quando você começa, e aqui também ele fecha a costura, tá vendo? Ah, é verdade. Então, antes de eu desvirar, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar as pontinhas. Tá vendo? Corta as pontinhas. Por quê, querida? Porque eu vou virar ele assim, ó. Tá vendo, ó? Aí as pontinhas ficam bem... Saiam bem pra fora. Pra poder não ficar um excesso, né? Pra não ficar arredondado. Isso, não ficar arredondado. Certo. E nessa curvinha aqui, ó, a curvinha eu já começo a cortar daqui, ó. Uns piques, né? Faz uns piqueszinhos. Também ajuda na hora de desvirar isso? Ajuda na hora de desvirar. Nossa, esse portóculos vai ficar muito chique, gente. Nossa, vai mesmo. Com esse linho. E eu adorei esses óculos cortados assim, ficou bem bacana. Então, você... É assim, não é um projeto meu, tá? Sim. É um projeto que já existe. Créditos a quem criou, lógico. Ah, sim, claro. Mas assim, eu quis mostrar porque a gente tem alguns tecidos em casa que às vezes você fala, vai, o que eu vou fazer? Então, dá pra você fazer bastante coisas, né? E ainda mais que o tecido caldeira que a gente usa até... Até as pontinhas. Até as pontinhas a gente faz olhinho, a gente faz um monte de coisa. Quando fica os retalhinhos já fazendo patchwork, junta tudo. Exatamente. Aquelas peças maravilhosas, né? E aí eu faço até um pouquinho por aqui pra quando a gente desvirar ficar bem legal. Aí eu vou tirar aqui os alfinetes. Não esquecendo nenhum pra não furar os dedos, galera. Na hora de virar. E na hora de virar eu vou virar olhinho. Certo. Tá bom? Vou virar olhinho. Então, eu já vou pegando as pontinhas aqui, ó. E vou empurrando, ó. Na hora de virar eu já empurro, tá vendo? E aí, como tem pouco tecido, eu deixei uma pontinha aqui pra frente. Como tem pouco tecido, a gente... Olha lá, ó. Fica fácil, né? Fica fácil. Essa peça é até fácil pra isso, né? Porque tem umas bolsas necessárias que ficam grandes que é meio complicada nessa hora de desvirar, né? Sim. Você tem que colocar o braço inteiro na peça. Aqui eu desviro, ó. Prontinho. Desvirou tudo, é só... O importante é as pontinhas. O resto depois você arruma. Vai ajeitando. Vai ajeitando. Passa, né? Também. Passa. Olha aí. Já formando o nosso quarto a ontem. Já vai formando. Aqui você já vai... Quando você... Eu gosto... Aqui na hora do retrocesso, eu gosto de costurar mesmo e depois de manchar a costura, porque ela já vinca a costura. Mas tem gente que já faz diferente, então... Eu não quis mudar tanto, né? É, cada um tem o seu jeito... Tem um jeito de costurar. E aí, as pessoas se adaptam também a isso. Sim. Aí você vai fazendo o jeito que você acha melhor. Isso, que achar mais fácil, né? Sim. Aí aqui você vai virar. Tá vendo o piquezinho? Você tem que deixar pra ele não ficar preso aqui, ó. Sim. Se ficar, você pode usar com a ajuda de uma tesoura ou até de um vira-boneca, que é uma pecinha bem legal que as meninas usam. Ah, que ajuda bastante, né? Que ajuda bastante você. Aqui ficou bonitinho. Aqui, se ficar um piquezinho aqui, você pode desvirar e trocar de novo. Olha, tem um vira-boneca aqui, ó. Olha, que bacana. Então, deixa eu só mostrar pras meninas como que usa. Que aí a gente já... Olha que legal, né? Você vê que é completo, né? Você vai virando ele assim, ó. É bom porque quem não tem prática, a ponta da tesoura empurra e abre, tá vendo? Esse aqui não vai ter problema. Então, ó, você empurra as pontinhas, tá vendo? Nossa, facilita bastante a vida, né? Muito, nossa. E aqui você vai pegar, a gente vai usar aqui o ferro agora. Dá uma passadinha aqui dentro, ó. Vai poder vincar, né? Vai poder vincar direitinho. Certo. Tá vendo? Porque na hora que você costurar aqui, ó, tá bem certinho, né? Uhum. Esse portáculo vai ficar chiquinho, lindo, hein? Vai mesmo. Ficou muito bonito. Show, boa. De repente, pro dia dos pais, pode até colocar umas barbinhas, né? Ah, os bigodinhos, verdade. É, ia ficar legal. E o óculos também super combina com o dia dos pais, né? Ó, aqui a gente vai pegar, se você quiser fechar, deixa eu colocar pra cá. Se você já quiser fechar na costura, você pode fechar aí ali e costurar, aí já tá pronta. Aí você vai fechar. Nossa, que rápido. Aqui, é muito rapidinho. Se você quiser já rebater a costura de uma vez, também já faz. Também pode, né? Né? Mas aqui você sugere. Aqui, você pode passar um pontinho decorativo pra ficar todo assim, ó. Tá vendo, ó? Sim. Você já faz o pontinho decorativo aqui. Então, vamos fazer aqui. Vamos. Vamos fazer o pontinho decorativo que o Loxi vai ficar, incrementar bastante pra esse linho. Vai ficar bonito. Vou fazer um pontinho decorativo aqui. Essa máquina tem quantos pontos? Ela tem 19 pontos. Deu um branco agora. Ela tem 19 pontos. Ela tem 19 pontos. Então, você pode começar daqui, ó. Um pouquinho mais. Se eu quero fazer bem na pontinha, então na máquina de costura, eu vou colocar a máquina... Deixa eu mostrar até. Vamos virar boneco aqui, ó. Se eu quero fazer bem na pontinha, eu vou colocar o tecido aqui, ó. Bem na pontinha do calcador, tá vendo? E se eu quero fazer um pouquinho mais pra dentro, aí eu coloco na margem do calcador. Aí ele vai fazer uma margem e vai ficar... Eu quero fazer bem em cima da costura. Na ponta, certo? Né? Aí já coloca. Tá vendo? A linha, você pode usar uma linha rosa. Né? Aqui o linho ia bem com a linha rosa. Verdade. Né? E aí você vai bem devagarinho. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Com certeza é o resultado. Exatamente. Irma, quando a gente começa a costurar com pressa... Você precisa ver o que acontece. A máquina não obedece. Tem que desfazer a costura. Aí você vai tirar, bonitinho aqui. Eu corto um pouquinho mais pra frente e puxo a linha pra dentro, ó. Puxa a linha pra dentro. Pra não fazer o retrocesso. Com o retrocesso, você passa um ponto em cima do outro. Aí o acabamento não fica legal. Você puxa aqui. Vai sair pra fora. E aí eu dou um nozinho. Só pra não... Ah, que interessante essa dica. Pra não desmanchar. Olha, eu não sabia. Eu vou aprender muito com esse passo a passo de vocês, viu? Interessante. Eu faço bem... Eu faço bem no tempo de vovó, sabe? Sim. É legal pra pessoa... Eu aprendi a costurar pra fazer patchwork. Então, a gente aprende tudo no mínimo detalhe. Cada acabamento bonitinho. Aí as pessoas até falam... Ah, faz uma barra de calça pra mim. Não faço, gente. Costurar barra de calça, essas coisas, eu não faço. Não. A nossa é costura criativa e patchwork. Isso mesmo. Aí aqui eu não vou puxar pra não demorar, mas aí vocês dão uma... E aqui a gente vai fechar também. Olha, eu achei que caiu bem a linha branca, viu? Nesse ponto decorativo, nesse linha. Ficou bacana. Então, ó, aqui você tá vendo que tem um begezinho, né? Ah, tá. A gente pode usar o branco. Aí aqui você vai falar o que eu quero pra fora e o que eu quero pra dentro, tá vendo? Ah, interessante o branco pra fora, hein? O que você achou, Cris? Pode ser. Hum... Branco pra fora. Só que aqui é o avesso da costura. Ah, tá. Aí se você quiser o branco pra fora, você põe linha branca em cima. Ah, tá. Então a gente vai usar o bege pra dentro. Aí aqui a gente vai fechar aqui. Certo. Aí aqui, se alguém tiver medo de colocar o alfinete porque é muito grosso e tal, aí... Vem os clipezinhos. Usa os clipezinhos, né? Tá vendo? Então assim, os clipezinhos tem hora de usar? Não. Você vai usar do jeito, da forma que você quiser. O interessante é que a parte reta fica pra baixo. Certo. Certo, ó. A parte reta só fica pra baixo. Outra dica, né? Pra quem tá iniciando, pessoal. Aí a gente vai começar a costurar aqui. A gente começa aqui na dobrinha. Apesar que aqui eu não passei. Mas você pode passar já aqui e já vai fechar aquela parte que a gente deixou aberta. Ah, é verdade. Tá vendo, ó? Sim. Aí, Andressa, só uma observação. Muita gente que tem máquina doméstica tem medo de passar a costura nessa espessura, né? É, porque tá grosso, né? No caso aí tem seis camadas, vamos dizer, né? Aí você começa devagarinho. Assim. O ponto decorativo continua lá. Pode passar com o ponto decorativo? Pode. Aí, ó. Chegou um pouquinho próximo do clipezinho, aí você tira. Sim. Tira o clipezinho. Chegou próximo, tira o clipezinho. Já arruma aqui a pontinha. Chegou aqui, a gente já desce aqui e vira. Nem precisava ser tanto. Ponto decorativo eu sempre deixo antes de acabar, porque é onde vai começar o outro. E aí a gente não passa um ponto por cima do outro. Tá vendo? Ponto decorativo, né? Isso. Peraí que deu uma... Pronto. Assim, eu não tô gosturando, mas aparentemente tá bem tranquila. Essa máquina passa um ponto por cima do lado, né? Tá. Olha. E nesse você não dá retrocesso? É o mesmo esquema, né? Mesmo esquema. Principalmente o mesmo esquema nesse aqui, ó. Um nózinho. Deixa uma pontinha maior, né? Pra dar um nozinho. Tá bom? Aqui eu vou cortar. Porque eu não deixei a pontinha maior. Olha que lindo que tá ficando, Cris. Tá muito bonitinho. Ó, puxou a linha, ó. Quando você puxa a linha de baixo, sobe. Aí você termina de puxar ela. E dá um nozinho. Dá um nozinho. Que ótima dica. Que eu gostei muito, quer saber. Vou falar pra minha mãe assistir esse vídeo aqui. Ela vai gostar. Vai gostar. Terminamos? Não. Vamos para as pecinhas mais bonitinhas. Ah, você pode, antes de costurar... Certo. Eu faço assim, porque aqui eu já sei onde que eu vou aplicar os óculos, né? Então, já... Mas se você quiser fazer em toda a parte, a aplicação em todo, ele pode aplicar também. Sim, fica a critério. Aí você posiciona. Vou posicionar aqui. Pode colocar... Eu cortei vários, mas você pode cortar um grandão e colocar. Colocar. Entendeu? Então, depende muito do que você quer fazer. Do tema, né? É, do tema que você quer fazer. De repente, dia dos professores. Ah, legal também. Ah, sabe que uma moça me pediu? É, na hora que eu tava fazendo esse passo a passo... Ai, Cris, faz um pra eu colocar meu celular. Ah, é interessante. Então, você pode aumentar um pouquinho, né? Aumentar mais um pouquinho. E pra fazer porta celular também. Faz meio que na medida do seu celular, né? Um pouquinho mais com a margem da costura. Um centímetro a mais, mais ou menos? Isso. Um centímetro a mais. Porque tem celular que é mais largo um pouquinho, né? Sim, sim. Aí você... Distribui da maneira que achar melhor, né? Distribui da maneira que achar melhor. Tá vendo? E aí, esse daí já tá com termocolante, né? Esse já tá com termocolante, então você só pressiona. Nossa, esse termocolante salvou vidas, né? Que beleza. Tá vendo, ó? Aí você aplica na frente. Aí você pode aplicar. Você vai colocar... A gente vai colocar um botãozinho aqui. Então a gente pode colocar ele mais pra cima um pouquinho aqui, ó. Da dobra. Ah, legal. Aí você vai brincando. Conforme quiser, né? Ah, Cris, eu tenho um kit aqui que eu recebi de botões. E eu queria ver se você gosta das cores que tem aqui pra gente poder aplicar. Olha, o que você acha? Nossa, que legal. Então eu não mando... Posso abrir? Pode abrir. Você vai estrear. Você vai estrear. Olha que gostoso. Olha a variedade de cores que tem. Acho que essa cor aqui fica legal, né? Fica. É, essa daí mesmo. É. Ai, tem mais ali. Tem mais aqui, mas é preto e branco. Nossa, muito... Tenta cor, né? Muito legal aqui, hein? Que bacana. Tem até metalizado, ó. Se você quiser ser metalizado. Uhum. É bem compatinho. Vem com alicate. No caso, você precisa do alicate, né? Vai precisar do alicate. E de um quadrado, né? Eu acho que tem que ser uma duplinha aqui pra cima e pra baixo. Isso. Isso mesmo. Olha que maravilha. Vamos usar o que a gente recebeu. Ah, é verdade. É bom que o pessoal que tá começando agora, né? Já aprende, né? Isso. Então, vamos lá. Vamos fazer um furinho. A gente vai medir direitinho aqui. Opa, essa daqui não fura. Ai, eu não peguei. A outra da ponta mais fina. Essa daqui. Aí. Aqui é a fura da... A gente vai precisar trabalhar você. A gente mede, né? Vai ser a olho mesmo. Sim. Já mede um lado e já transfere pro outro. Maravilha. Pra gente já... É bem prático, né? Furou de um lado, furou de outro. Furou de um lado e de outro. Certo. Põe o pininho em cima. Eu acho que um... Esse deu, né? Tá certinho. Deu. Só que eu acho que esse aqui encaixa aqui. Vai encaixar ali. Isso. Ele encaixa aqui, né? É. Então, é assim. Isso, isso mesmo. Assim. E aqui você põe aqui. Ele certinho. Muita paciência nessa hora. É. Imagina você fazer... Pronto. A gente fica um pouco nervosa também no primeiro vídeo. É assim mesmo. Você aperta. Mas tudo dá certo. Esse é muito legal. Você não precisa pôr muita força, gente. Amei. Então, facilita a vida, hein? Já amei. Olha que bacana. Então, aqui... Vai ficar... Deixa eu... Vou ter que fazer um furinho mais pra cá, porque o tecido correu, tá vendo? Sim. E a gente vai e coloca assim. Calma aí, gente, que eu tô tremendo só um pouquinho. De repente, no próprio furinho de cima, a pessoa pode pegar uma caneta e dar uma marcada, né? Isso. Mas o tecido corre na hora que vai... Ah. Porque ele não tá totalmente preso. Se a pessoa quiser quiltar, aí dá certo. Aí dá, né? Quilte aquelas costuras, né? De dredom pra... Sim, que vai formando uns desenhos bonitos. Isso. Ou retos mesmo, né? Uhum. Bacana. Ok, gente, ó. Certinho. Esse aqui é pra baixo. Assim. Isso. Isso mesmo, que aí vai encaixar. Vai encaixar. Agora, vamos lá no alicate. Vai no alicatezinho. Nossa, aí ele amassa, tá vendo? Que legal a pontinha. Sim, sim. E agora? Tá pronto. Vamos ver se cabe um óculos dentro? Vamos ver. Ah, agora é o teste final, hein? Ó, que bacana. E aqui, ó, você pode já tirar o óculos, já dar uma limpadinha. Já limpando, né? Por conta da gordurinha que fica. Ai, que bacana, gente. Aquino está de parabéns. Uma peça super prática, né? Rapidinho. E qualquer pessoa que está iniciando na costura pode fazer. E já até vender, né? Sim. Vender, presentear familiares no final do ano, né? Uma peça bem bacana, bem versátil, agora que o verão está chegando, né? E para fazer para o celular, alguns celulares já cabem aqui, que é mais fininho. Mas você pode colocar no molde, ao invés de você cortar justinho, aí você já coloca mais um centímetro. Sim. Na sua própria base de corte, você coloca mais um centímetro e já costura. No caso aqui, seria o tamanho do celular, né? Isso, aquele está aberto, tá vendo? Aqui ela está fechada, então está pronta, sim. Ah, é, então tem que medir daqui, né? Um centimetrozinho a mais, talvez, né? Isso, um centimetrozinho a mais. Acho que sim. É, mas eu também pedi pelo próprio celular que a pessoa tiver, que aí fica sob medida. Pessoal, então, olha, muito obrigada. Nada, obrigada. Você veio aqui gravar com a gente, representando a entrada de máquinas. Eu gostei muito e eu espero que o pessoal goste, né? Aí do YouTube. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso YouTube, tá? E ativar as notificações, tá? Que o nosso, toda semana a gente coloca ideias legais para vocês, como a Cris, ensinou para a gente. Cris, fala as suas redes sociais para o pessoal, para a galera te seguir, tá bom? Tem o da empresa, é arrobaandrademáquinas. Lá você pode ver os nossos lançamentos. Nós somos distribuidores, então a gente tem revendedoras em todo o Brasil. Certo. É arrobaandrademáquinas e o meu é x ponto Cristina Fernandes. Isso, Andrade Máquinas são nossos parceiros. Trouxeram aquela máquina incrível para a gente poder estar ensinando para vocês esse passo a passo. A gente está equipado com cínger aqui, ferro, máquina de costura e máquina de bordar, então... Isso mesmo, na descrição vou deixar o e-mail, o site deles e telefone. Também queria agradecer o nosso parceiro Lamax, que entrou com as ferramentas de costura para a gente poder fazer esse passo a passo aqui. Tudo que a Cris usou aqui foi deles, tá bom, gente? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigada, Cris, por vir gravar com a gente, viu? Até mais, tchau, tchau.